Pra caramba, tava tão vindo lá. Feia ela, né? Feia! Então, vocês estão sem o microfone. Opa, falou feia. Feinha! A gente tinha que colocar lá falando com a Jennifer Lopes aqui. Olha aqui, ó, quantas mulheres bonitas comigo agora. Cela Vi, segundo disco das meninas do Rouge. Já ganharam aí disco de ouro, hein? Quer dizer, passaram pela prova do primeiro disco. Sucesso total entre a molecada e todo mundo, né? Graças a Deus, a gente quer agradecer. A gente não se cansa de agradecer. Muito obrigada pela confiança e pelo carinho que todos têm por nós. Obrigada. Eu vi vocês no palco uma vez. Tava no trio da Ivete e vocês subiram. Ah! E ela ficou tentando cantar a música e ser refletindo. A Cereza. Sabe? Ela é picareta, ela não sabia letra. A Ivete é uma figura, ela chama a gente de A Ceres. Ó, A Ceres, como vocês? Ó, A Ceres. Ela é ótima. E aí, duas músicas com letra de vocês, né? Letra de quem? Deixa eu ver. Da Luciana. Na verdade, São Mais. São Mais ou Três? Tem uma com... A composição é de Nós 5 com o Rick. Tem uma que é da Fantine, outra que é da Luciana e ela tem uma versão também. O anjo veio me falar, a gente escreveu juntas, né? E a Fanta escreveu Um Dia Sem Você. Eu escrevi Abre o Seu Coração com o Rick. E a versão de... Quero Fugir. Não. Dentro de mim. Aquelas, né? É louca. Mas eu peguei o microfone, na verdade, foi pra falar da promoção maravilhosa. Que você tem que participar. Você estava me imitando? Não. Porque eu falei isso hoje, agora. É mesmo? Eu falei, eu fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, esse é o programa de promoções. Você pode participar de uma promoção? Qual que é a promoção? Já que é esse é o programa de promoções, dentro do linkado do Celeras Rouge, você encontra aqui um questionariozinho e você manda pra gente. E aí você pode participar do nosso videoclipe em outubro, passar um dia com a gente, ver como é o making-off de um videoclipe, enfim. Vai ser bem legal. Sabe só, videoclipe vai ser de que música? Ah, a gente não sabe ainda. Ainda não sabem? Pois, por favor, me contem depois. Vocês pretendem assumir cada vez mais a resposta de escrever? Vocês acham legal isso? É, é bem legal, né? Assim, o Rick, ele é o que mede pra manter a linha pop. É legal escrever, é o que a gente quer fazer. E cada música é uma experiência diferente. A gente quer oferecer. Claro. Pro CD, pro público. Vocês vão aprendendo, né? Eu acho que é cada disco, enfim, com a presença do Rick, que deve dar umas dicas, lógico. Beleza, agora tem catedral e daqui a pouco o disco que continua, vocês podem mandar o making-off. O ano passado, quando eu tirei férias, o que rolava na Itália de você, errei, errei, e eu, as lá, catch up lá, não sei o quê. Aí o meu irmão tava comigo e ele falava, isso vai entrar no disco. Eu falava, não, será que vai entrar no disco? Porque tava entrando as Top Ten, que é o disco que é o MTV Italiano. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. De repente, quando eu volto, vocês gravam. Eu falei, gente, tem que entrar esse disco. Muito engraçado. Bom, vamos ver o making-off do clipe novo das meninas, do Rouge, Brilha La Luna. Vamos dar uma olhada. Daqui a pouco a gente volta. Se a gente tá entrando no espírito de super-heroína, é essa parte da gravação do videoclipe. Então, com certeza, a gente vai tá fazendo movimentos de luta, movimentos fortes. E é uma mistura interessante do que a gente tá fazendo, do ritmo latino com o moderno, né, que é a luta, enfim. Então, a parte individual vai ser essa brincadeira, essa ênfase na força da expressão da dança. Esse clipe, agora, a diária de hoje, a gente vai tá fazendo algumas cenas individuais. Diferente do que foi na primeira diária, que a gente tava fazendo mais a coreografia em grupo, todo mundo junto. Que era o cenário da festa, que a gente tava numa festa do Zuki. E, assim, agora é uma coisa mais de improvisar, né, de individualmente cada uma e tá improvisando. E eu tava lá, xeretando, olhando a Luciana, pra ver se ela me dá algumas ideias, que eu ainda tô meio, tô meio ainda confusa, não sei direito o que eu vou fazer, não sou muito criativa. Quando você tá lá, você fala, o que eu posso fazer de melhor pro clipe ficar maravilhoso? Aí, quando você sai, você quer voltar e fazer tudo de novo, só que não é uma sessão de fotos, é um filme, né? Você tem aula de ginástica olímpica? Tô brincando, mas a abertura da pessoa, vocês comentaram aqui no intervalo que você tem aula de dança, mas tem um ritmo novo aí que vocês estão tentando mostrar no Brasil, como é que chama Zuki? Zuki. Olha pra quem eu vou passar. Ah, fala assim, eu sou a pastora do Zuki, a minha filha, a gente, converta o Zuki. Dança pra mim um pouquinho, rapidão, vai, deixa eu dançar. Adoro dançarem no meu programa, vamos lá. Quero, vou dançar o que eu presto a tempo. Olha, você tá toda chique de me 60, ah. Legal, né? O Zuki, olha só, só aqui no Brasil o Zuki é dançado como se dançava lambada antigamente, porque em qualquer lugar... É uma dança um pouco perversa, digamos assim, não, brincadeira, tô joando, é que lambada... É, porque lá fora o Zuki é dançado como se dança merengue, um, dois, um, dois, um, dois, só que no Brasil que é um, dois, três, um, dois, três... Papai, 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 papai roda, faz os braços com o meu, assim... Meninos, prestem atenção, cheio de homens aqui no estúdio. Cheio de homens. Olha mesmo. Muito bem, menina, palmas! Uh! Muito bem! Se fosse eu, já ia dar tapa e chute. Rola toda uma concentração, né? Olha, a gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho. A gente recebeu essa proposta de estar fazendo o Pop Zuck. A gente está fazendo o Pop Zuck. O nosso encontro com o Zuck foi lá em Salvador, no Festival de Salvador. A gente estava ouvindo um som que estava saindo lá do salão de festas e foi maravilhoso. Falei, Fantine, que a Fantine é muito empolgada com esse negócio de som também. Falei, Fantine, a gente precisa descer para poder ouvir isso. O que é isso? É salsa, é merengue? É o que? É lambada? A pessoa falou, não, é o Zuck que está chegando aí. Foi aí que vocês sacaram que seria legal implementar isso no trabalho de vocês. Pois é. E paralelo a isso, o Rick também estava pesquisando e resolveu fazer o Pop Zuck. E a gente ficou muito feliz. A gente tem ido em umas noites Zuck aí em São Paulo. O pessoal recebe a gente muito bem. Ai, rola umas noites Zuck em São Paulo? Com certeza, no Carioca. Por favor, me convidem lá. No Buena Vista também. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero e-mail de vocês para a Rouge, para as meninas do Rouge. Daqui a quatro minutinhos, tá? São Paulo, você vai ter em Mato Grosso. Sabe em alguns shows? É, a gente vai fazer show dia 20 em Lindóia, que eu me lembro, 21 em Americana. A gente vai estar dia 15 em Curitiba. E tem um outro lugar... Alegre! Ótimo nome! É, é breve em São Paulo. Se liga, galera, que as pessoas sempre perguntam. Ah, as Rouge viajam, viajam, viajam. Mas em São Paulo, nada. A gente está chegando para fazer show. Mas já fizeram show aqui? Já, mas falta mais. Mais show. Elza Nunes, do Rio de Janeiro, queria saber se o visual de vocês foi imposto pela produtora de vocês ou vocês gostam do visual? Porque ela adora o visual de vocês. Tudo o que a gente faz é baseado naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente curte. Claro que como nós somos cinco meninas completamente diferentes, de gostos diferentes, a gente tem que entrar num acordo, porque não adianta uma estar completamente street, aí a outra completamente patricinha, porque não vai rolar. Então a gente busca também tendências, a gente pesquisa o que está na moda, o que é legal e a gente gosta de estar atualizada. Então o nosso visual também foi baseado nisso. Rapidinho agora, cada uma responde isso, mas bem rapidinho, meninas. Gabriela quer saber o que vocês pensavam em fazer antes do programa que montou? 1, 2, 3, 4, CANTAR! Sempre cantaram? Sempre. Nunca pensaram em fazer faculdade de música, então, se fossem estudar? Eu tive um problema sério, assim, que eu terminei de estudar para fazer para vestibular, que eu queria psicologia, música, música, psicologia, acabei cantando, não fiz psicologia, mas quero fazer. E vai, última pergunta, rapidinho. Todo mundo quer saber qual foi o impacto de vocês diante do sucesso, já que vocês vieram de lugares diferentes. Sem dúvida. Sem dúvida. Pânico. Primeira vez que a gente saiu. Você está bem agora, vai. Hoje está levando. Porque várias perguntas, várias perguntas nesse sentido. Muito obrigada, é isso? Eu dou tchau? Tchau! Tchau! A gente chama Link Park, eu volto? Então tá, então daqui a pouco a gente volta. Link Park na outra câmera. Cadê? Aqui, olha.